Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês cinco combinação total de dez tapetes do modelinho de duas flores, porém com dois modelos diferentes e um kit para revenda, tá? Completei aqui essa encomenda e vou passar certinho pra você que quer confeccionar essas peças aqui. Eu vou deixar as videoaulas tanto aí abaixo na descrição do vídeo, como no primeiro comentário fixado pra você localizar melhor. E pra você que quer comprar peças iguais essa ou nesses modelos ou outras cores, eu vou deixar o link aqui abaixo da minha loja na Shopee. Frete grátis voltou lá e começando a seguir a loja tem desconto, tá? Vou deixar pra vocês todas as informações aqui no vídeo e eu espero de coração que vocês gostem. Vamos acompanhar aqui comigo qual modelo que é mais bonito, qual que é mais econômico e qual que fica maior. Eu tenho certeza que vocês vão amar e não esqueçam de deixar aqui abaixo qual dessas combinações será a sua favorita. Vou dar uma arrumada aqui na mesa e começar o vídeo aí pra valer. Vídeo super diferente por aqui, tá pessoal? Enquanto eu vou arrumando a mesa pra gravar, eu já vou conversar com vocês, tá? Então, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Eric e desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui comigo. Tá chegando agora pela primeira vez? Esse realmente é um vídeo bem diferente, tá? Vou soltar ele no domingo aí, domingo de Páscoa. E eu espero que seja aí um dia muito abençoado. E pra quem não vai comemorar ou quem acorda cedinho ou chega aí depois do almoço em família, em casa vai estar conferindo aqui esse vídeo. E amanhã, gente, no dia, eu vou posicionar aqui pra quem quiser tirar aquele print super especial, tá? Deixar o meu valor de venda, sugestão pra você que tá aí. E também, pessoal, vou deixar tudo que eu utilizo aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, tá? Então, dá uma conferida aqui embaixo na frente do meu nome. Se estiver inscrito em inscrever-se, cliquem aí e na frente tem um sininho de notificações. Você clicando aí vai abrir algumas opções, escolhe a opção modo todas. Você faz isso uma única vez, mas pro YouTube realmente entender que você quer receber os meus vídeos sempre que tiver vídeos novos, precisa deixar o like, que é muito importante mesmo. Gente, ai, que visão mais linda aqui. Érica, você falou cinco pares, tá faltando um tapete. Tá faltando, pessoal, o parzinho desse daqui, que é o último que eu fiz dessa remessa. Essa compradora comprou outros seis pares que vocês vão ver por aqui em breve. Peguei aqui, pessoal. Então, o par desse está em andamento, mas eu já vou trazer aqui como inspiração de cores para vocês, tá? Essa lindona que comprou esses tapetes e os outros, que em breve vai ter um embala e fala aqui no canal. Ela comprou, gente, para revender, tá? Ela é uma crocheteira, assim como tantas outras, que trabalha fora. Então, não dá conta ali de produzir, né? Para seus clientes ou devido à demanda. Então, compensa, sim, comprar peças para revender. Tem algumas crocheteiras que fazem isso. Aliás, tem várias aqui no YouTube. E tem algumas que chegaram até mim. E essa é mais uma. É a primeira compra dela, né? Que Deus abençoe as vendas dela e que ela retorne. Algumas crocheteiras, pessoal, pedem as peças sem etiquetas nenhuma. No caso dessa daqui, ela escolheu a etiquetinha feito à mão, tá? Então, eu olhei aqui, eu acho que só em um par dessa remessa que tá aqui, eu coloquei no caramelo escuro. Mas eu coloquei essa daqui feito à mão na cor nude. Eu vou deixar o contato aí da Ja Etiquetas. Entre em contato com eles, que super compensa. E lá eles têm variedade muito grande de cores e formatos diferentes, tá? A cobre, gente, se vocês tiverem oportunidade de pegar, é maravilhosa, tá? Eles também têm, gente, cheirinhos, aromas. Tem oito fragrâncias lá novas. Incluindo também cartões de visita, adesivos e muitos outros materiais. Se vocês entrarem em contato com a Ja Etiquetas, fala que vocês viram aqui no canal da Erika. Que eu agradeço muito. E eu vou deixar aí na tela também o contato da fábrica de barbantes FFA. Ao qual eu fiz aqui praticamente todos os materiais aqui são da FFA. Esse daqui, gente, fez o maior sucesso. É o rosa médio com cinza, tá? Lá na FFA, todos os dias do ano, tem promoção. Então, entra nesse número aí no catálogo. Não precisa ter CNPJ pra comprar direto da fábrica. E a entrega tá bem rápida, tá? Entra lá e fala que vocês viram aqui no canal da Erika. Dependendo do que vocês comprarem, os kits têm brinde, tá? Então, o cupom é, fala assim, eu vi no canal da Erika e gostaria. Já marca lá o kit que você deseja. E manda o seu CEP pra agilizar aí, tá bom? Gente, minha loja da Shopee vai estar aqui abaixo. Vou deixar a videoaula, então, dos dois modelinhos aí abaixo. E também, gente, o meu Instagram e a minha página no Facebook. Eu tô bem mais ativa lá no Instagram. Lá vocês podem me acompanhar em tempo real, tudo bem? Gente, esses dois aqui é o tapete Taipo. Ele é bem mais leve e maior, tá? Do restante aqui, três pares, no caso. Três pares aqui foi do modelinho Tati. E dois do modelinho Taipo, tá? E os outros que ela pegou não tem flores. E dois deles, aliás, dois modelinhos têm tulipa, mas vocês vão acompanhar aqui no canal Noa Embala e Fala, tá? Esse daqui, gente, o material dele tava bem grossinho. É um modelo Tati. Eu vou pesar só um de cada pra gente ter uma noção. Esses daqui, gente, eles ficam 50 por 60 ali cravadinho. 287 gramas. Esse daqui, que foi o primeiro que eu fiz tons de marrom, ele ficou com 277 gramas. Esse tons de azul, gente, ele tá maravilhoso. 279 gramas. Notem que são mais ou menos a mesma pesagem. Esse daqui é do modelinho Taipo. Esse, gente, eles ficam em torno de até 65 centímetros, 66. Mas eu considerei ali 50 por 60, mas eles também chegam a 53 de largura. 253 gramas. Então, super leve. E o último, que eu não coloquei em vlog, 286. Esse material aqui também tá bem mais grossinho, tá? Eu acho que eu passei aí praticamente todas as informações. Todos esses modelos aqui, eu fiz com a flor catavento modificada, perdão, que tem a videoaula aqui no canal. Olha só. Ela é bem rasteirinha, gente. E nessa flor, eu utilizo sempre a pérola número 6, tá? Então, a videoaula vai estar aí abaixo. E vocês encontram também a lista de produtos baratos da Shopee, onde eu tenho lá embalagens, pérolas, tesouras, balança e vários outros materiais. Vou ajeitar aqui agora, pra quem quiser começar a tirar os seus prints e escolher qual combinação foi a mais linda. E aqui, gente, está o nosso primeiro parzinho. Tapete Tati, tá? É o primeiro modelo espiral que nós temos a videoaula aqui no canal da Érica. E, gente, ficou maravilhoso. O melhor de tudo nessa produção aqui, é porque eu fiz tudo com restinhos de barbantes, realmente. Alguns novelos, sim, tinham bastante, mas outros eu fui utilizando bem pouquinho e deu pra fazer um bom aproveitamento aqui de tudo. Olha só, gente. Meu valor de venda são R$30,00 a unidade ou R$50,00 o parzinho. Olha só, gente. Esse é o primeiro, tá? Esse daqui é um Anaterra, como eu passei lá no vlog, que eu tenho aqui há bastante tempo. Esse é o Verde Folha 38 da FFA. Aqui é um tom de cru. Aqui, esse marrom e esse é de um novelo. E esse daqui é de outro que estava acabando, tá? Então, marrom e chocolate da FFA. Esse daqui é um tom de... Esse daqui, gente, é o Canela. Eu pensei que era o marrom dourado. O Canela da FFA seria um tonzinho um pouco mais claro que o marrom dourado, mas é uma cor que, confeccionada, olha que lindo que fica. Então, esse daqui é o parzinho número 1. Essa combinação, gente, ficou realmente incrível. E não tem filtro. Esse vermelho tá vivo assim mesmo. Olha só, gente. Cru, um tom de bege, café com leite mais claro. E o vermelho da FFA é maravilhoso e não solta tinta, tá, gente? Eu já fiz o teste de mancha. E esse daqui é o vermelho com brilho dourado lá da FFA. Todas as cores de barbantes, eles colocam brilho lá. Então, é só vocês conversarem com a Fran, tá? E dá uma olhadinha lá no catálogo que eu creio que deve ter o valor dos barbantes que tem brilho. Olha só. A pérola que eu coloquei é a pérola número 6, só que no tom dourado. E essa combinação eu vi muito lá no ateliê Tati Castilha. A Tati era uma das membras aqui no canal. Por isso, o tapete Tati é em homenagem a ela. Olha só. E, gente, o bico arcos, ele é maravilhoso. Dá a impressão que ele é complicado de fazer, meio cansativo. Mas, quando você começa a fazer ele, vai embora. Ele é rapidinho mesmo. É assim, um pouquinho mais gastão por ser fechado. Mas, vocês viram que esses tapetes ficaram com menos de 300 gramas, tá? E é um diferencial aí no meio de tantos bicos parecidos. Eu mesmo sempre tô fazendo alguns bicos várias vezes. Então, por isso que eu quis fazer esse bico de arcos aqui. Olha, gente. Fiz todos eles, tá? Com a agulha número 4. Agora, eu vou pegar... Esse é o segundo parzinho. Vou pegar o terceiro. O terceiro, gente, tá incrível. Olha isso. Aqui é um azul bebê, mas é meio complicado pegar a cor dele, tá? Então, eu fiz aqui. O mesclado, ele é mais azul do que está aparecendo aí pra vocês. A imagem, infelizmente, não pega muito bem. Coloquei uma pérola azul, tá? Então, é um mescladinho aqui de azul turquesa da FFA. Tá? Ó, agora tá pegando mais ou menos as cores que o tapete realmente é. Quem quiser tirar o print, aproveita. Fiz duas carreiras no cru, uma no azul bebê, uma no azul turquesa, uma no índigo, azul royal, azul marinho, azul royal. Duas no azul bebê e finalizei aqui com azul turquesa. E esse foi o resultado. Mesmo valor, tá? Todos os pares a R$50,00. Então, ficou lindo demais. Imagina, gente, na mesma pegada aqui, em tons de rosa, tons de lilás. Vai ficar muito bonito. Tons de verde também. Olha só. Agora, vamos para o quarto par e mudando um pouco o modelinho. Esse daqui, gente, foi o último vídeo que foi aí para o canal. E olha que tapete mais lindo. A troca de cores, gente, ficando com esse relevo aqui, fica muito bonito. Dá um charme aqui diferente a nossa peça. E esse bico, gente, eu medi lá, tá? Ele fica no meu ponto entre a carreira fechada e o picô de 9 a 10 centímetros. Dá para fazer esse bico de três formas diferentes. Então, eu fiz dessa forma aqui, em cor única, e colocando o picô na última carreirinha do bico. E dá para fazer também a videoaula. Esse bico, gente, eu tirei de um suplá, tá? Já tem mais de ano atrás aí. E quando eu fiz o tapete taipo, eu quis que a flor, no caso aqui, a flor, eu fiz com o barbante. Acaba ficando bem mais econômica para você que não tem acesso a multicolors ou quer economizar. Eu fiz esse modelinho aqui para, na parte da flor, ser multicolor. E depois vim contornando aqui em pontos baixos com o mesmo multicolor. Que eu vou mostrar mais ou menos ali no próximo, mas eu acabei colocando picô. Então, na videoaula do tapete taipo, é esse modelo aqui. Só que ele vem contornando em volta sem picô. Para deixar a peça aí mais rápida de fazer e também charmosa. Olha só, gente. Mas, maioria das clientes, né, não adianta falar, com certeza, o picô aqui chama bastante atenção. Olha que lindo. Então, esse ficou mais leve que os outros, porém, ficou maior. Olha só, que lindeza. E agora, eu vou pegar a nossa última combinação. Eu esqueci de mencionar, para você que tá chegando agora, eu trabalho com barbantes no fio número 6, tá? Mas lá na fábrica tem número 4, 6 e 8. Gente, a primeira vez, bem antes de gravar a videoaula, que eu trouxe esse tapete aqui para o canal, foi nessa mesma combinação de cores aqui. Porém, como eu falei, contornando aqui em volta com pontos baixos sem o picô. E olha, gente, que charme que deu. Não fiz vlog separado, tá? Mas eu tenho jogo de banheiro completo aqui no canal, nessa mesma combinação de cores. Então, esse daqui é o algodão doce, se eu não me engano, perdi o rótulo. Mas eu acho que é o algodão doce lá da FFA. Verde folha 38, não pode faltar. Fiz cinco carreiras no cru, cinco no azul bebê, a carreira fechada no cru. E aqui eu fiz no rosa. Vocês podem notar que tem dois tons de rosa diferente no outro tapete. Eu também reservei esses mesmos cones, para não dar diferença aqui no par de tapete pronto. E contornei aqui, só que eu resolvi colocar o picô. Porque, querendo ou não, dá um charme a mais na peça e ganha um pouquinho de tamanho, sim. A Erika é só carreira fechada com picô com pontos baixos. É, gente, mas dá um voluminho, sim, à nossa peça. Olha só. E a única diferença, que além do picô, quando eu trouxe essa combinação, eu coloquei branco. E aqui, no caso desse, eu coloquei o cru. Olha só. A única diferença. Gente, esse foi o nosso quinto tapete, tá? Como eu mostrei lá no início, eu estou finalizando esses daqui. E deixa eu fazer uma pergunta aí para vocês. Vocês estão participando da rifa aqui do canal? Então, vai ser a Mega Rifa agora, sorteio no mês de abril, tá? Que vai ser a rifa do Dia das Mães. Vou conversando com vocês. Já vou jogando as outras peças aqui. O meu WhatsApp, gente, eu vou deixar aí na tela agora. Nesse momento, entre em contato comigo e adquira os seus números, tá? Vocês estarão concorrendo aí a dez jogos de passadeira. Cinco com flores e cinco sem flores. Um modelinho vai ser esse daqui, modelo Tati e o modelo Grazi, que são aquele quatro pontos altos separados por uma correntinha e o bico coroa. Dez reais cada número, tá, pessoal? Não esqueçam que está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Me chama lá no WhatsApp, que eu passo numeração para vocês. Me manda mensagem e aguardem, tá, gente? Que talvez eu não possa responder no momento, mas assim que eu pego o celular, principalmente se for no caso de hoje, né, domingo. Se você estiver me mandando mensagem a partir de segunda-feira, beleza. Mas se for no domingo, assim que eu pegar o celular e começar a responder, eu vou responder pela ordem de chegada, tá? Então, pode ser dez jogos de passadeira ou doze quilos de barbante, cinco pares de tapete ou seis quilos de barbante. Serão seis sorteadas na mesma rifa. Ou terceira sorteada será dois pares de tapete ou seis multicolores da FFA e mais três piques no valor de cem reais. Preciso vender todos os números, tá? Então, para você que comprou, que quer ver logo esse sorteio aí, compartilha com mais pessoas. Fala da rifa e me chama no WhatsApp que eu passo certinho todas as informações. E, para encerrar aqui o nosso vídeo, deram o meu like? Então, deixa o joinha aí, compartilha esse vídeo, deixa o comentário que isso ajuda muito o YouTube a divulgar aí o meu trabalho para mais pessoas. E deixa qual foi o seu preferido. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o vídeo de amanhã que tá super especial e não são tapetes. Então, até o vídeo de amanhã, segunda-feira. Tchau!